Se não, eu vou, assim, eu sou, eu faço música em 20 minutos, né? Então, como eu falei a você, que eu sou realmente hiperativo, então... Caraca! Então, a Rita mesmo, eu fiz 30 minutos, eu fiz a Rita. 30 minutos? Vamos falar da Rita? 30 minutos. Eu quero falar, eu quero perguntar, porque a Rita é uma música que tá estourando já, né, Thierry? Agora você vai trabalhar, trabalhar a Rita. Se você não trabalhar, ela vai trabalhar sozinha. Você sabe, né? Já tá trabalhando sozinha. Você sabe que a bichinha é potente. Tem que respeitar a mulher, viu? E eu quero saber se a Rita realmente existiu. Quem é Rita, meu rapaz? Rapaz, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Outra pergunta que todo mundo faz é, por que Rita deu uma facada no cara? A gente quer saber a história. Por que Rita traz? Toda história, cara. Eu acho que eu vou fazer uma música com a resposta da Rita, viu? Que ele tava precisando. Top, top. Cara, a Rita, na verdade, foi um comentário que eu vi numa live. Alguém fez um comentário numa live dizendo que a fulana, não era Rita o nome, era outro nome. Fulana, volta que eu perdoa a facada. Misericórdia. Eu te amo, volta pra mim. Aí eu fui lá e falei, cara, isso é muito popular. Isso aí é muito popular. Isso aí acontece muito, é rotina de muita gente, do povo, né? Infelizmente, é a rotina de muita gente, né? Apesar de que a facada na música que eu falei tem um sentido figurado, né? A traição, né? Sim. Mas é óbvio que eu falo que eu sou um pouco de Marília Mendonça e um pouco de Skylab, né? Porque eu tenho essa coisa do humor, né? De falar do humor e com a sofrência, né? Então, eu queria que as pessoas ouvissem, curtissem e dessem risada ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas querem ir pro show não só pra ficar naquele negócio de, ah, tipo, quem já foi no meu show sabe que o meu show é muito pra cima, né? Apesar do cantar sofrência. Então, assim, eu quero que as pessoas sofram quando elas tiverem vontade e quero que elas deem risada também quando elas tiverem vontade. E rir tem uma coisa que é pro mundo a vida. de muita gente, né? Quantos casais aí já saíram já no pai? E por que Rita? Rita? Rita é um nome muito popular, né? Eu gosto de nome popular, né? Tiffany. Tiffany. É. Rita. Né? A Adelaide. Eu fiz uma música agora. Sibeli também. Você gosta de nome de mulher nas músicas, né? Eu vou fazer um disco, inclusive, chamado As Dez Mulheres da Minha Vida, né? Que já tem nove. Já tem nove prontas? Todas de você? Todas, todas. Eu acho que só tem uma que não é minha que mandaram pra mim. que é... Bia. Bia. Bia, que na cama ela foi atriz. Bia, atriz. Bia, atriz. Nossa! Olha aí, gente. Trazendo as novidades. Eu achei massa. Isso que me mandaram. Aí eu coloquei lá na lista pra gravar. E tem Valesca também, né? Que vocês já ouviram, né? Que é João Maurício, na verdade. Conta a história de uma trans que se apaixona por um cara, só que ela não conta. Né? E ela fala que só vai fazer sexo com ele na hora do casamento. Né? E aí, chegando perto, ela vai e mostra a identidade pra ele. E a gente deixa no ar. É óbvio, né? Que se o cara ficou com ela ou não. Mas ele fala, né? No final, né? Valesca com esse rostinho lindo de bebê. Como é que é? Canta aqui. É só pra galera. Valesca com esse rostinho lindo de bebê. Como eu não pude perceber. Seu nome era João Maurício, na RG. Misericórdia, gente. Bom que agora você é o que nasceu pra ser. E é o que você falou, né? Normalmente as trans têm medo de revelar o nome. É, pô. Na verdade, não só as trans. Mas muita gente... Infelizmente, a gente é um país machista, né, cara? Demais. E tem muita gente que acaba se escondendo pra não sofrer esse tipo de preconceito. Mas eu acho que as coisas estão mudando cada dia mais. Que bom. E a música e essa música deixam uma coisa aberta. Independente dele ter ficado ou não, ele torce por ela ser quem ela sempre quis ser, né? Isso é que é importante. Eu acho que ser feliz é a coisa mais importante que existe. Representatividade também dentro da música é muito importante. Sim, sim. E a representatividade também dentro da música é muito importante.